Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser do Braga, o podcast em tom de comédia e ligeiro do Sporting Clube de Braga. Já sabem, eu sou o Rui Chará, para já ainda continuo a ter 22 anos de carreira, até daqui a pouco tempo, mas falaremos sobre isso posteriormente. Hoje temos um convidado que para mim é particularmente especial. Primeiro porque é um dos primeiros convidados, juntamente com a Mariana Machado, das gerações mais novas a vir a este programa. E em segundo lugar porque, também como a Mariana Machado, além de ser atleta do Sporting Clube de Braga, é bracarense e braguista. Queria que dessem as boas-vindas ao Bernardo Couto, ACA Berna. Como é que estás, Bernardo? Seja muito bem-vindo e obrigado por teres aceitado o convite de estar aqui. Obrigado eu pelo convite e estou muito, muito feliz por estar aqui a falar contigo e vamos a isso. Muito bem, essa parte do discurso é aquela que a gente já sabe que está mais ou menos preparada. Relaxa, hoje vamos estar aqui a falar na brincadeira. É mesmo uma honra muito grande para mim ter-te aqui, porque tu representas algo que eu gostaria de ter tido na minha vida, que é ter começado a fazer algo no clube, que é a minha paixão, desde muito pequenino. Tu és atleta do Sporting Clube de Braga desde os 10 anos de idade, certo? É verdade, desde os 10 anos que jogo cá e desde pequeno que sou mesmo do Braga, sou do clube da minha cidade. Isso para mim é um orgulho enorme e representar este clube é tudo para mim. Sabes que eu passei um período da minha vida em que vi a cidade de Braga a crescer nesse sentido, ou seja, a ver cada vez mais Malta, a perceber a importância de sermos do clube da nossa terra. Felizmente o meu pai sempre foi e na família houve sempre muitos adeptos do Braga e portanto para mim não foi difícil. Mas não era tão óbvio quanto isso, na altura em que eu cresci na tua geração, também porque o clube tem outra dimensão hoje em dia, tornou-se muito mais relevante. Há bocadinho off record estávamos a falar e eu sei que tu começaste por estudar numa escola que está muito ligada à música, que é a Gulbenkian. E tocavas um instrumento, certo? Certo, violino. E então? Não gostava. Mas porquê? O pá, nunca foi a minha onda. Eu tocava guitarra, mas aquilo é uma prova que fazemos para entrar. E na altura nem tinha entrado, tinha ficado dois lugares abaixo dos, não sei se eram 20 que entrava. Pá, fiquei de fora, mas desistiram duas pessoas e pá, felicidade minha, entrei. Mas mal eu sabia que não ia gostar daquilo e que ainda ia entrar para a violina por cima. Portanto, tu quando entraste não sabias sequer qual era o instrumento. Depois é que me disseram, vais para a violina. Mas chegaste a aprender alguma coisa? Se te pusessem um violino nas mãos hoje em dia, ainda eras capaz de tocar alguma coisa? Agora não, mas na altura ainda dava uns toques. Ok. E estamos a falar com que idade? Da primária, certo? Não, no quinto e sexto. Ah, no quinto e sexto. Portanto, nessa altura já eras atleta do Sporting Club Braga ou estavas a entrar nessa altura? Ia para a escola, saia às seis e meia e depois ia para o treino. Ok. E quando foste para o Braga, o que é que te motivou em primeiro lugar? Era a paixão pelo futebol? Era a paixão pelo clube mais do que pelo futebol em geral? O que é que te motivou? Eu comecei a jogar, eram três, quatro anos. Desde aí tinha a minha paixão. Era o meu irmão. Jogava numa escola que era o Fernando Pires, na altura. Eu também comecei lá. A paixão começou a desenvolver-se e até agora ainda não parou. Pá, tu estás no clube há nove anos, basicamente, e já foste de Guerreiro de Ouro. É verdade. Em 2019. Acho que foi o primeiro capacete de ouro da cidade desportiva. Primeiro capacete de ouro. Eu não estava mesmo a contar. Eu acho que eu estava numa festa lá da minha terra, de São Amédio, e por acaso ligar-me a dizer, opá, vais ganhar o Guerreiro de Ouro. E eu fiquei muito... O que é que é isto? O que é que sentiste? Tenta se conseguir exprimir por palavras. Já percebemos que esse lado da surpresa, estar numa festa e aparecer-te assim de repente... Eu nem estava a acreditar muito bem. Porque é assim, na altura eu tinha 16 anos. Ainda era um miúdo e ainda sou, não é? Mas ainda era mais miúdo e saber que ia estar ali a receber um prémio à frente dos jogadores da equipa principal e de muitas referências. Estava um pouco nervoso, confesso, mas acabou por correr bem e senti um orgulho muito grande em receber aquele prémio nas mãos do presidente. Claro. E sentir que o meu trabalho foi reconhecido e foi um implãozinho também para continuar e desenvolver o meu trabalho. Ou seja, além do prémio ser um reconhecimento, tu sentiste-o mais como uma motivação também, é isso? Claro. É sempre bom que nos reconheçam e saber que o nosso trabalho até agora serviu para alguma coisa. Desde os 4 anos que jogo futebol e foi muito gratificante. Pronto, e é sempre um motivo de orgulho. Claro que sim, é um motivo de orgulho para nós. Já sabes que... Eu falo por mim e acho que muita gente que vê este programa e que são sócios simpatizantes do Braga sentem isso, que é o facto de tu seres da cidade. Portanto, sentirás isto de uma maneira diferente. Eu venho cá a gravar o programa, já não vivo na cidade de Braga há muito tempo, mas para mim é uma honra enorme fazê-lo. Portanto, imagino quando estás dentro do clube e consegues dar aos adeptos algo mais, como atleta. Claro, eu acho que tenho a mentalidade certa, que é de apoiar o clube da minha terra e desde pequeno que acompanho o Braga para muitos lados e sinto isto de maneira diferente. Também sei que és visto pelos teus companheiros, nos diversos escalões, como um líder, como alguém que tem capacidade de liderança e isso é normalmente sinal de caráter forte e por isso é que foste quase sempre, pelo menos desde há muitos anos, em todos os escalões, foste sempre, usaste sempre a braçadeira de capitão. Sim, desde mais ou menos os sub-13 que sou escolhido para capitanear as minhas equipas, acho que as equipas por onde eu passei e claro que as pessoas olham para mim e veem alguém com espírito de liderança e que consegue capitanear o grupo da forma correta. E tu tiveste uma outra situação que eu imagino que não tenha sido, que tenha sido algo surpreendente, talvez não demasiado, mas tu estreaste com 16 anos na equipa de sub-23, certo? Certo. Portanto, eras provavelmente o mais novo do grupo, não é? Certo. Como é que foi essa sensação? Primeiro, é sinal de qualidade, senão não te chamavam, não é? Foi assim uma coisa de repente, eu ao meio da semana comecei a ter anos sub-23, de repente sou convocado, vou para o jogo, eu acho que até estávamos a ganhar, doei um zero e nem era para entrar, o Mises já tinha chamado outros jogadores para entrar, as últimas substituições, acabamos por marcar o 2-0 e ele cancela as substituições, manda-me aquecer, passaram os minutos, chama-me e conseguimos estrear com 16 anos e na altura tornei-me o jogador mais jovem do tempo a jogar na Liga Revelação. Isso é espetacular. É mais um prémio do Sporting Clube Braga. São aquelas coisas que se nós tivéssemos o espírito americano, havia já uma espécie de Guinness Nacional, não é? Onde estavam essas coisas todas referenciadas. Também és internacional pelas seleções jovens, tens feito basicamente o percurso em quase todas as camadas também, se não estou enganado, estás na seleção de sub-20 agora, certo? Sub-20, certo. Como é que é jogar pela seleção? Muito honestamente, é óbvio que para qualquer português será uma honra, mas pronto, e aqui é daquelas perguntas em que tu só respondes, se quiseres, obviamente, para não te comprometeres, mas eu gostava que fosses honesto. O que é que te dá mais gozo? Jogar no Sporting Clube Braga ou jogar na seleção? Eu sei que é uma pergunta ingrata. Acho que é diferente. Claro, claro que sim. É diferente. Sinto orgulho nos dois. Não consigo escolher entre os... São sensações diferentes. São sensações diferentes. A própria rivalidade que existe em termos de outros clubes não tem o mesmo impacto, certo? Lá acabo por jogar contra os melhores dos outros países, acabo por ser muito competitivo os jogos, muito cansativos, e depois estou a jogar, estou a representar o meu país, muitas milhões de pessoas, e sinto que estou ali a representar o país, está muita gente a ver, e a torcer por nós, e a sensação de cantar o hino, para mim... É espetacular, não é? É espetacular. Qual foi a situação mais caricata que já viveste em campo? Em primeiro lugar, no Sporting Clube de Braga. Há sinhá alguma que te lembres? Atenção que nós não combinamos isto, portanto, o Berna não traz nenhuma história preparada, ele sabe que há aqui alguns momentos em que... Em que de repente eu me lembro de fazer uma pergunta... Dentro de campo? Sim, em campo, há algo que tu dissesse assim, oh, como é que isto aconteceu? Qualquer coisa desse género. Assim, de repente... Não está a surgir nada. Nunca houve uma invasão de campo, sei lá, às vezes acontecem aquelas cenas de um animal entrar em campo, e o jogo ter que ser interrompido... pá, não sei, olha... Eu lembro-me há muitos anos, no final de um jogo, ainda no 1º de maio, de andar toda a gente à procura dos brincos... Como é que se chamava aquele jogador que era do bem? Vítor Batista, acho que era assim o nome dele. Era, não era? Pá, lembro-me que eu era puto e foi das coisas que me marcou, porque andava toda a gente no campo à procura de um brinco que ele tinha perdido, uma coisa assim de género. Portanto, estou a falar... Esta é só uma coisa que a mim me marcou, e eu não sou jogador, mas no teu caso, se calhar aconteceram cenas... Não sei, um desarranjo intestinal de alguém que de repente tem que sair do campo para ir à casa de banho, não sei, lembrei-me agora, já que... Não, eu... Assim, meio assim, uma coisa à cabeça foi... Uma altura fomos jogar Guimarães, por acaso nesse jogo até marquei um golo, foi um jogo muito quente, acho que ficou 5-2, mas... Para nós? Para nós, ganhámos. Depois no final, assim, um bocado em jeito de provocação, não é? Mas fomos fazer aquele ritual que se faz no final do jogo, do... Fomos fazer para a bancada e acabou por dar problemas. Na altura aí começaram a me insultar e coisas do género. Mas estavam adeptos do Braga na bancada? Sim, 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 sim. E na altura os adeptos do Guimarães não gostaram. Claro. Mas isso é normal, ainda por cima é provavelmente... Uma grande rivalidade. Eu não sei, mas eu diria que em termos de... A dimensão é diferente, mas em termos de fervor, se calhar é o derby mais fervoroso do futebol português. Eu acho que os benfiquistas e os suportinguistas não têm a noção... A dimensão da cidade de Lisboa é completamente diferente, não é? Mas a cena de nem sequer sermos da mesma cidade, sermos de uma mesma região, e fora do futebol até nos entendermos bem... Acho que é um pouco bairrista. É, porque a malta de Braga vai almoçar ou jantar a Guimarães, a malta de Guimarães vai almoçar ou jantar a Braga, ou seja, é mesmo só o futebol, um bocado, que faz com que haja essa... É o rival a quem dá mais gozo ganhar? Ou apesar de tudo... Eu acho que aqui no Braham queramos todos os jogos, da mesma forma, e queremos ganhar todos os jogos, mas claro que é um derby que... Tanto nós como eles queremos ganhar, mas tem um sabor especial a ganhar. E vocês sentem essa pressão? Claro. Mesmo da parte dos adeptos, tanto de um lado como do outro, sentem que há mais pressão no jogo desses? Claro que na equipa principal tem mais adeptos em volta do jogo, mas mesmo nós já estamos aqui, muitos de nós já estamos aqui há algum tempo, e sabemos o que é esta rivalidade. Para mim é especial porque sou do Braga, sou do Braga, e tenho mesmo um sabor especial. Mas eu também tento transmitir isso aos meus colegas, e que realmente é algo especial, e que temos que mostrar que somos os melhores de mim. E no balneário, quem é o mais engraçado? Tu tens que impor respeito às vezes, como capitão? Não, acho que o grupo é muito tranquilo. É? Não há assim nenhum... Não há assim... Não, não. Faça partidas aos outros? Temos lá um que é um bocado, assim, brincalhão demais, que é o Bernardo Caldeiro. Outro Bernardo? Sim. Muito bem. E o Bernardo é de Braga também? Não, não, não. É de Lisboa. É de Lisboa? Sim. Ok. Muito bem. Como tu sabes, nós temos algumas rubricas, e há aqui uma que eu gostava de te fazer já, ou de fazer já contigo, porque é sempre uma coisa que eu gosto mais de fazer no início, quando ainda há assim um bocadinho de tensão latente, que é para ver até que ponto isto te ajuda, ajuda o convidado a soltar-se um bocado. Que é, eu vou-te pôr no papel de quem manda no clube. Ou seja, eu quero que tu me digas o que é que tu farias, a rubrica chama-se Se Eu Fosse o Presidente. Não preciso de muita coisa, mas uma ideia que tu tenhas, que para ti era relevante para o Sporting Clube de Braga. E não me interessa se é na tua área, no futebol, se é noutra área qualquer. Ok? Era algo que se tu fosses, tinhas carta branca para fazer o que quisesses, ok? O que é que tu fazias ao Sporting Clube? Um dia gostaria de assumir esse cargo. É? Sou sincero. Muito bem. Já fica aqui, já está lançado o repto, ok? Portanto, já temos um candidato, António. Não é para já. Não é para já. Daqui a muitos anos, mas... Quem sabe? É assim... É uma pergunta complicada. Sim. Apá, mas fala com o coração. Há alguma coisa no clube que tu achavas que se estivesse lá fazias? Eu acho que sensibilizar mais, se calhar, os jovens a ser do clube. Fazer algo diferente, algumas, não sei, campanhas. Eu acho que se devia... Também começa nas famílias, não é? Claro. Para os filhos e à família ser do Braga. Mas, claro que, se calhar, alguma, assim... Estás a falar de uma espécie de uma campanha mais incisiva, não é? Sim, sim, sim. O Braga tem uma das melhores comunicações deste país e consegue chegar e cativar muitos jovens através da forma como... Claro. Aliás, isto que estamos a fazer, um podcast, é um conceito que, sendo genérico, não é a panagem de nenhum clube, muito menos português, nem é exclusivo, mas é uma coisa que entra mais facilmente na tua geração do que nas mais velhas, não é? Estava a falar mais, assim, atividades ligadas mais a crianças e para o sensibilizar. Portanto, parece-me interessante, se foste escolher uma proposta, tens algo de político dentro de ti que poder-te ir a levar longe. Quem sabe? Aliás, eu estava aqui a fazer um paralelismo na minha cabeça, todo o teu percurso e mais para a frente vamos fazer algumas perguntas que irão eventualmente nesse sentido ou não, as tuas respostas. Tu podias ser uma espécie de Francesco Totti do Sporting Clube Braga, não é? O Totti é conhecido por nunca ter querido ir para outro clube, acabou por não ganhar tantos títulos como poderia, com a qualidade imensa que tinha, mas é talvez o maior nome da Roma, não é? Sim. Vias com bons olhos uma coisa desse género? Se calhar. Quer dizer que, apesar do dinheiro ser apelativo, tu ponderarias sempre pôr o Braga em primeiro lugar, estou-te a pôr numa situação um bocado complicada agora. Claro que o dinheiro também é, sou um profissional, claro, não posso levar tudo pelo coração e achar que vou ficar aqui para sempre, mas o que posso garantir a todos os sócios e a deputado sobre o Braga é que, independentemente dos anos que esteja aqui, vou dar tudo pelo clube até o fim. Claro, não temos dúvidas porque é o que tens feito sempre. Exato. Tu és um, jogas normalmente a médio, a maior parte das vezes aquilo que se chama médio ofensivo, certo? Mas marcas alguns golos, não em todas as, eu pelo que me lembro de ter visto e desta vez fui aos sites dos jornais, houve uma época em que marcaste nove golos, se não estou enganado, que foi há dois anos, penso eu. Como é que é marcar um golo? E como é que é marcar um golo no Braga e como é que é marcar um golo na seleção? Marcaste um pela seleção de sub-20 há pouco tempo também, que foi bastante falado. Há diferença em primeiro lugar? Estou aqui a imaginar coisas na minha cabeça, é diferente marcar pelo teu clube, marcar pela seleção? Se é diferente, boa pergunta. O gozo que te dá é igual dentro de ti, a tua sensação é igual? Ou há assim uma, não sei, um, como é que é de dizer, um arrepio maior quando é por uma das equipas? Eu acho que me acaba por dar nos dois, de maneiras diferentes, mas acaba por dar nos dois. É um orgulho tanto marcar aqui no Braga e também na seleção. Vem, vem, todas as características de um gajo que pode vir a ser presidente político, ou as respostas certas. Ainda te lembras do primeiro golo que marcaste na carreira? De todos, quando eras miúdo? Lembras-te da sensação do primeiro golo com a camisola do Braga, por exemplo? O primeiro não, era muito, muito miúdo ainda. Não ligavas ainda? Não, na altura era futebol de sete e marcávamos para 50 e tal golos por época e... Claro. E lembrar-me do primeiro é complicado. E há algum que te lembres em particular que te tenha marcado, que tem sido muito relevante? Por acaso lembro-me de um golo, eu acho que fui contra a geração Benfica, acho que foi de pontapé, assim, de triciclo para a bicicleta, nos meus primeiros anos aqui, se não foi no primeiro, no segundo, lembro-me de o marcar. O meu missão na altura era o Zé Tó, que faleceu há pouco tempo e gostava de mandar um abraço também. Claro que sim, claro que sim. A memória de um clube é feita de toda a gente que faz parte dele e que fez parte dele. E eu costumo dizer, agora num momento assim um bocadinho mais lamexas, mas que faz parte também da vida, que as pessoas existem enquanto houver alguém que se lembre delas e que perpetua a memória. Portanto foi... Estão a ver? Até isto, pá. Eu acho que vou votar em ti. Ah, precisava de ser sócio. Não é? Só os sócios. Pode ser que eu me torne a ser sócio. Fui sócio durante muitos anos, com a tua idade ainda era sócio de Braga, depois como me afastei e perdi um bocado a possibilidade de vir aos jogos, acabei por me afastar um bocadinho. Vamos fazer aqui outra rúbrica um bocado diferente, já que temos um grande jogador de futebol, perdemos um excelente violinista, pá, sabemos lá se hoje em dia não estavas no Orquestra Nacional, ou coisa do género. Eu nem sei como é que estamos em Portugal, sei que há a Orquestra Nacional de Lisboa, há a Orquestra Nacional de Porto, sei que há a Orquestra Nacional de Jovens, que eu já fiz alguns trabalhos com eles, que é gerida pelo maestro Cristiano Silva, meu grande amigo, perdemos um violinista, mas pelo que eu ouvi dizer, tu, em campo, és um maestro autêntico. Tinhas alguma grande referência no futebol? Algum nome que te encantava? Pirlo. Boa. É dos meus nomes favoritos, é dos gajos que eu acho mais incríveis, o Passos Teleguiados. E no Braga, quando eras miúdo, havia algum jogador que te tivesse fascinado? Mossoró. A sério? Hugo Vian. Muito bem. Vamos fazer aqui uma outra rúbrica da qual eu gosto muito, que, pá, normalmente é aquela em que os convidados começam a libertar-se mais um bocadinho, e tu estás na boa, estás no teu registro, pelo que eu sei, és um gajo, pelo que eu estou a ver nas entrevistas, igual ao que és em campo, com calma, sempre, olhar, como se costuma dizer, não é com sobranceria, mas com domínio da visão periférica, digamos assim, e escolheste um gajo que fazia isso, o André Aspelro era o gajo que jogava de cabeça levantada, não é? É verdade. Sabes que essas coisas é giro porque são muito geracionais, eu era um fã indefetível do Maradona, foi sempre a minha grande referência no futebol, também por aquela parte da Infante Ribe, mas eu esqueço-me que tu és muito mais novo do que eu, tu nunca viste o Maradona a jogar. Não, só vies no YouTube. Para ti o Maradona é um bocado como para mim o Eusébio, o Pelé e outros, já os apanhei só em vídeo, não é? Mas quando eu era miúdo o Maradona era o craque, eu via em direto aquele golo famoso contra a Inglaterra, não é? Portanto, é incrível. Isto é uma rúbrica da qual eu gosto particularmente, que os convidados normalmente gostam particularmente, porque é aqui que ficam a saber às vezes quem foram as pessoas que nos forneceram informações privilegiadas e que eu gosto de apelidar de perguntas impertinentes. Vamos a isso? Estás preparado aqui para uma bateria de perguntas mais fora da caixa, um bocadinho, digamos assim, ou pelo menos não tão sobre o teu mundo no futebol, embora também vamos abordar isso. Nós sabemos, e é visível para qualquer pessoa que esteja em casa, que o teu cabelo é uma imagem de marca tua, certo? Aliás, sabemos que quando vais ao cabeleireiro, normalmente quando vens não se nota. Fizeste um pequeno acerto de um milímetro... A parar as pontas. A parar as pontas, exatamente. Porquê esse penteado? Quando eras miúdo eras fã da Playmobil? Essa está boa. Não, não, não. Não tem nada a ver com isso. É mesmo só... Mas há alguma referência ou é só o que gostas de... Sempre usei assim o cabelo e acho que agora é uma coisa diferente. Claro. E é uma imagem de marca, sem dúvida. Exato. Mas inicialmente podia ter havido alguém... Só já conhecem o Bern, aquele cabelo grande e tal. Segunda pergunta, e isto é uma informação que me deram, que tu me vais dar a resposta mais acertada possível, ok? Porque consta que és um especialista nesta área. Qual é o melhor restaurante da Costa Norte para comer peixe grelhado? Ui. É assim, se me falasse de carne, eu até lhe responderia. Então aqui a falha está no ser peixe. Ok. Então qual é o melhor restaurante do Minho para comer cabrito assado? Cabrito? Eu pessoalmente gosto muito de Tia Isabel. Tia Isabel? Onde é a Tia Isabel? Que eu não sei. É aqui em Braga. É aqui em Braga? Sim. Muito bem. Não és patrocinado pela Tia Isabel? Não, não, não. Por acaso não. Mas a partir deste momento, Tia Isabel, este programa que está à procura de sponsors, poderá ser pago em refeições de cabrito assado. Eu pelo menos adoro. Eu também. Eu adoro de tal forma que, já não sei se já disse isto alguma vez em público, mas penso que sim. Eu não sou crente, não sou religioso, mas se Deus existir é porque tem que ter havido uma entidade superior a criar o cabrito e o leitão. São os dois motivos que eu encontro para acreditar em Deus, é o cabrito assado e o leitão. Também gostas de leitão? Gosto. Qual é o melhor sítio para comer leitão? Aqui no Minho? Na Bairrada. Já foste à Bairrada também. Já, mas eu, assim, na Bairrada toda a gente já conhece, mas aqui no Norte a Flor do Ave. Ali na Trofa, não é? Certo. Muito bem. É um excelente sítio. E o restaurante é um... Pois, já deram-me essa informação e acho que já não têm dúvidas. Aliás, penso que quando fores presidente... Mas não pensam que eu estou sempre a comer fora, atenção. Claro que não. Tens boas indicações e se calhar boa memória também, não é? É verdade. É uma coisa importante. Não, acho que gosto de vez em quando de ir comer fora e também aproveitar esses momentos. É uma coisa que eu gosto. E é relevante porque, repara, um dia que sejas presidente do Braga, onde é que se fazem os contratos? Onde é que a gente consegue fazer bons negócios? É à mesa. Não é? Toda a gente... Acho que o próprio António Salvador sabe disso. Se não me engano, há uma fotografia do António Salvador com o Maradona num restaurante ali na zona de Penafiel, que eu lembro-me na altura de ele entregar uma camisola do Sporting do Braga ao Maradona. Tenho a ideia que é na zona de Penafiel, mas não tenho a certeza. Se esta conversa, meu querido Berna, te deixar ficar assim algo nervoso, com palpitações, algo do género, assim que saias daqui vais direto ao posto médico? Fogo, estão a arrebentar comigo? Isso vem da minha equipa, essas perguntas. Claro que vem da tua equipa. Isso não há dúvidas. Não, pá, isso já é uma coisa passada. Acho que gosto às vezes assim dos miminhos e tal, mas não, mas é uma coisa que já era mais... Há uns anos atrás, agora já já estou melhor fisicamente e... Mas era verdade, há mais pequena coisa... Mas se você aceita, ias lá ao posto médico. É verdade. Mas olha, gostei da sinceridade e de dizeres que era a cena dos miminhos. Mas é, efetivamente, há um certo carinho latente quando tratam de nós, sem dúvida nenhuma. Vamos aqui apimentar a coisa mais um bocadinho, está bem? Não apimentar no sentido que algumas pessoas criticam, mas mais em termos de postura, de forma de estar. Porque tu no campo, como eu disse há pouco, jogas normalmente a médio. Nas bancadas estás frequentemente ali no meio da claque, certo? É verdade. Portanto, é como o médio ou na bancada que és mais ofensivo? Depende. Mas quando só vamos tarde ao nariz na bancada és capaz de, como disseste há pouco, de vociferar... Eu vibro muito com os jogos do Braga, é verdade. E acho que naquele setor há uma mentalidade diferente. Claro. E eu revejo-me um bocado naquela mentalidade. E acho que é uma forma de nós conseguirmos demonstrar o nosso amor pelo clube. E cantar e apoiar. Ok. Mas quando a coisa aquece, és capaz de te deixar ir, verbalmente, quando estás na bancada? Não vamos dizer a ninguém, estica só entre nós. Se calhar. Se calhar. Mas não, mas... Não estou a dizer seres estúpido, obviamente. Não, não, não. Isso não. Mas em termos de palavras, de deixar sair... Não, até sou um bocado. Até sou calmo. Mas há situações que não... E tens esse efeito sobre a malta da bancada também? Ou isso já não consigo controlar. Não, pois não. Não. Muito bem. Mais uma pergunta, mais uma resposta, aliás, pá, vais sair daqui com a candidatura basicamente alicerçada, digo eu. Quero que te concentres muito antes de responderes à próxima pergunta, porque é das mais importantes e os adeptos e sócios do Braga vão querer mesmo uma resposta sincera. Está bem, Berna? Estás a sentir a tensão que eu estou a pôr neste momento? Imagino o que será. Se tu tivesses a certeza que com essa ação o Sporting Clube de Braga era campeão, rapavas o cabelo... Rapava. Máquina zero? Rapava. Nem hesitou. Percebem? Nem hesitou. E acho que perceberam o amor que ele tem a este capacete de ouro. Certo? Custava muito, mas... Mas para o Braga ser campeão... Muito bem. Nem te vou perguntar se fazias o mesmo pela seleção, porque já não queremos saber isso. Aqui, agora já não queremos. Última das perguntas impertinentes, porque foi uma coisa que houve alguns amigos teus que também referiram, que é panágio teu. Se eu hoje, quando sair daqui, te enviar uma mensagem, digamos, pelo Instagram, a desejar boa sorte para o jogo do próximo fim de semana, achas que me consegues responder antes do fim do ano? É verdade, alfá. Por acaso, é verdade, costumo me levar um bocado a responder e os meus amigos não gostam. Pois. Mas... Apá, depende do dia. Normalmente não vejo, não é? Eu não gosto de ignorar as pessoas, não é? Ver e ignorar. Sim, também terás muita quantidade também, se calhar, de mensagens, não é? Nem é por isso. Eu acho que para os amigos temos que estar sempre pronto. Só que às vezes há mensagens que escapam e eu não respondo e os meus amigos estão sempre a gozar comigo por causa disso. Hoje vou abrir aqui uma nova rúbrica, digamos assim, porque faz sentido contigo e com outros convidados que sejam da tua geração, que é o Daqui a Sete. Daqui a Sete. E o que é que é o Daqui a Sete? Eu acredito que na vida há ciclos de sete anos. Não sei se é assim com toda a gente, mas a maior parte das pessoas com quem eu falo, de sete em sete anos há uma mudança na vida delas, algo que elas se apercebem ou que não se apercebam tanto, mas é algo relevante. Eu não sou místico, ok? Não estou aqui a dizer que o número sete é mais importante do que os outros, para mim pessoalmente é, mas acredito que há uma cadência. Onde é que tu pensas estar daqui a sete anos? Como é que tu te vês? Olhando para o futuro agora, sem teres a certeza de nada, onde é que tu vês o Berna? Eu gosto muito desta cena na terceira pessoa. Onde é que tu vês o Berna daqui a sete anos? Assim, espero estar no ponto alto da minha carreira. Não sei o clube, não posso... Mas a fazer o que mais gosto, que é jogar futebol. E conseguir pôr a minha família de uma forma muito estável e conseguir ganhar muito dinheiro, apesar de não ser o mais importante, não é? O dinheiro, mas... Claro, mas a estabilidade económica ajuda o resto. Claro, e dias que a jogar Champions League. Muito bem. E se fosse a Champions League pelo Braga, era ouro sobre azul. Claro. Consegues-te imaginar a capitanear a equipa A do Braga, um dia? Sim, consigo. E na seleção? Também jogar pela seleção A, acho que o estádio cheio, cantar o hino, também... Absolutamente incrível. Eu acho que não são sonhos, são coisas perfeitamente palpáveis por toda a carreira que tens tido até aqui e que nós iremos seguir atentamente no futuro, porque, pá, és um craque. E isso é algo que... E depois és um craque com cabeça. Tu sabes bem a quantidade de histórias que havia no passado, de miúdos, pá, porque o mundo era diferente também. Tu tens este percurso no Sporting Clube do Braga, mas entraste agora na universidade, certo? Certo. Na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, não é? No FICDEF, que é uma grande escola, porque queres assegurar, de alguma forma, o teu futuro caso... Para um dia que o futebol deixe... A vossa carreira é sempre uma carreira curta, não é? Por muitos anos que tenho. É curta e nunca se sabe o dia de amanhã o que é que poderá acontecer e é sempre um plano B e uma segurança que tenho. Claro. Os meus pais sempre insistiram comigo para estudar e entrar na faculdade. E consegui. Portanto, um dia que possa eventualmente acontecer, eu não acredito nisso, mas perder as eleições para presidente do Braga, há a opção professor de Educação Física ou treinador... Algo ligado ao desporto. Algo ligado ao desporto. Sim. Imaginavas também a treinar uma equipa um dia, fazer o curso de treinador? Sim, gostado. Normalmente a capacidade de liderança é importante para isso e tu tens essas características. E o ter estado... Achas que é importante, isto agora eu lembrei-me de repente, mas por acaso é uma pergunta que eu não faço muitas vezes e na tua idade parece-me relevante. Um treinador ter jogado futebol é importante ou não é relevante de todo em todo? Assim... Eu acho que já esteve no papel dos jogadores, ou seja, acaba por ser importante. Mas há certeza exemplos de treinadores que não foram jogadores e são excelentes treinadores. Mas claro que já estiveram naquele papel, sabem o que os jogadores passam e que não é fácil e acaba por ser... Eu acho que até é uma parte boa. Portanto, o entenderem melhor os mecanismos de balneário, etc., pode ser uma mais-valia. Claro. Mais do que a parte técnica, porque aí não é necessário ter jogado, não é? Sim, sim, sim. Muito bem. Vamos fazer aqui uma coisa que eu faço sempre, uma rubrica a que eu resolvi chamar Quid Pro Quo, ou Quid Pro Quo, não sei exatamente qual é a pronúncia certa em latim, porque é uma língua morta, em que vais pegar no teu telemóvel e vamos nos seguir mutuamente, nem faz sentido perguntar-te se tens Facebook, a tua geração nem sequer sabe o que isso é, portanto é Instagram, certo? Ok. Com que nome é que tu estás no Instagram? Bernardo Couto 10. Bernardo Couto 10. Que é o número que tu usas habitualmente no Sporting Braga, não foi sempre, certo? Não foi sempre o 10. Nas camadas jovens costumava usar o 10, sim. Agora é o 79, que agora é número fixo. Ok. Bernardo Couto, aparece-me logo, está aqui. Muito bem. Como eu digo sempre, pá, não és obrigado a seguir-me, portanto quando sairmos daqui se quiseres podes retirar a parte do seguimento. Tens aqui um número de seguidores, vamos potenciar isto, sócios e adeptos do Braga, o Berna tem 5.572 seguidores, eu vou ver no momento em que isto for para o ar, depois quantos seguidores é que ele passa a ter, que é para termos uma noção do impacto que este podcast tem também na forma como vocês seguem os convidados nas redes sociais, está bem? Fica aqui a promessa que eu me vou lembrar, pelo menos quando vir o vídeo disto, porque se calhar até lá não me lembro novamente, porque temos muitas coisas na cabeça, mas pronto. Antes de terminarmos, vamos fazer aqui uma outra rúbrica. Aliás, antes dessa rúbrica vamos à outra que eu comecei a fazer recentemente e que vai depender de tu teres uma história dessas ou não. O Sporting Clube do Braga foi sempre um clube com uma identidade muito própria e uma forma integrante de toda a gente de estar com enorme altruísmo, é um clube que apoia causas, não só localmente como a nível nacional e até internacionalmente, e portanto as pessoas que fazem parte do clube muitas vezes têm alguma história, ou com elas ou com alguém próximo, de um certo altruísmo, aquilo que eu gosto de chamar de uma história a guerreiro. Há alguma coisa que tu queiras contar contigo, com algum treinador, com alguém que te tenha marcado de ajuda? Curiosamente, há bocado antes de vir para aqui, vi numa rede social que o Ronaldo acedeu a um pedido da cantora Pink, que queria ajudar umas crianças e precisava apenas de umas camisolas assinadas, e o gajo rapidamente respondeu que sim, que alinhava. Portanto, estamos a falar deste tipo de altruísmo, que tanto pode ser assim. O nosso querido Bruno Torres, por exemplo, salvou um homem de se afogar, portanto foi uma história com ele próprio. No teu caso, tens 19 anos, não sei se já tiveste a oportunidade de ter uma situação dessas contigo, mas se não, algo que te tenha marcado. Mas ligado ao universo do Braga, obviamente, não é? Assim, uma história assim... Não sei, não me está a ocorrer assim rapidamente, mas gosto sempre de, por exemplo, uma criança pede uma camisola ou algo do género, eu gosto de estar porque também já estive naquela posição. Já fui apanhar balas na equipa B e agora estou a jogar na equipa B, por exemplo. E também gostava de ter a camisola deles e acho que agora que estou no lado contrário, estou como jogador, acho que é uma coisa que ver uma criança feliz é sempre uma coisa boa. Quando vês aquelas coisas que às vezes aparecem no YouTube, etc, a tua geração segue muito essas plataformas, e portanto é mais fácil decidermos a partir daí. Imagina, de uma atitude de um árbitro que é incorreto, um penalti mal assinalado, agora com o VAR é mais difícil isso acontecer, ou não. Mas um penalti mal assinalado e o jogador que vai marcar falha de propósito. Tu valorizas esse tipo de ações, esse tipo de fair play, é uma coisa que tu vejas... Estás a perceber? Uma lesão de alguém e, pá, podia-se criar ali uma jogada, mas a outra equipa de facto... Claro, eu acho que o futebol tem que ser fair play. Essa parte é importante para não se perder tudo no mundo, porque o dinheiro manda demasiado hoje em dia. Tem que haver valores humanos e acho que isso não se pode perder no futebol, porque no fundo o futebol é uma festa e as pessoas vão ao estádio com as famílias, querem para ver o jogo e acho que isso também faz parte do jogo. E aquilo que nós fazemos, ou que vocês fazem em campo, influencia o comportamento das pessoas, dos adeptos, dos fãs, etc. Claro. Portanto há uma responsabilidade da qual não se podem demitir, é isso? É verdade. Pá, eu votava nele. É o que eu vos posso dizer. Não sei, António Salvador, isto está a começar a ficar tremendo. Era lindo, não era agora tu, nas próximas eleições, com 21 anos ou 22, candidatares-te? Não, não, não. Isso já não está a nos... O primeiro jogador, treinador, presidente. Era espetacular. Estou a brincar, não estou aqui a dar ideias, ok? Muito bem, vamos à última das rúbricas, que é das mais ligeiras e é muito genuína, muito pura e não encaralhante, como eu costumo dizer. Não te deixa ficar numa situação, se calhar, tão inusitada como as perguntas impertinentes. Chama-se palavra por palavra. Basicamente eu quero a tua reação, a primeira de todas, verbal, com uma palavra ou duas ou três, o que tu entenderes, às palavras que eu vou dizer. Portanto, é o que te fazem sentir estas palavras. Ok. Alinhas nisso? Alinho. É? Estamos quase a acabar, Berna. Força? Então é assim. Primeira palavra. Braga, a cidade. Acolhedora. Seleção. Orgulho. Justin Bieber. Não gosto. Boa. Futebol. Paixão de criança. Eu tenho aqui um nome, mas vou mudá-lo. André Aspirlo. Ídolo. Baleário. É sagrado. São João. Festa. Família. Há muitas palavras para isso, mas amor. Muito bem. Sporting Clube de Braga. Poderia dizer paixão como orgulho. Muito bem. Eu acho que todos vocês em casa, depois deste podcast do Pode Ser do Braga, desta edição que me deu tanto gozo fazer, podem estar descansados e ter a certeza que o futuro do Sporting Clube de Braga, em termos de qualidade de atletas e qualidade humana, está garantido. Quero que mesmo aí em casa tenha um enorme aplauso a este miúdo, que é um talento enorme, que nós esperamos ter nas nossas fileiras durante muitos anos. Sabemos que isso, num mundo tão competitivo e com tanta qualidade, é difícil. Berna, eu quero-te agradecer muito. Foi mesmo uma conversa muito agradável. Espero que te tenhas divertido, apesar da generation gap aqui entre nós, não é? Que não te tenha sido desagradável em nenhum momento. Para mim foi uma honra enorme ter-te aqui, ter conversado contigo e espero que volte-se um dia a este programa com mais títulos e, quem sabe, como presidente. Obrigado pelo convite. Foi muito bom, gostei da conversa e espero que estejamos aqui daqui a uns anos para voltar a fazer isto. Muito bem. Já sabes que terminamos sempre com um beijinho. Lamento se depois vais ser gozado no balneário por causa disso. Mas vai ter que ser, aqui à frente, faz parte do... Não é constrangedor para ti, pois não. Então vá, para a semana há mais um episódio do Pode Ser do Braga. Obrigado a todos. Até lá. Obrigado. Obrigado.